Queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor aqui da Igreja Batista Nacional El Shaddai, na nossa cidade de Lagoa da Prata. Lagoa da Prata, cidade abençoada. Esse é o programa Palavras, Sementes de Fé. Sementes de Fé, através da palavra, uma semente de fé ao seu coração. E eu queria ler com você, ó, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículo 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e ouve luz. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto, assim, maravilhoso. É a primeira... São os primeiros capítulos e versículos do primeiro livro da Bíblia. Então, tudo que começa aqui é isso. O primeiro versículo da Bíblia está mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é, como diz o Paulo Anglada, a causa não causada de todas as coisas. E diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Começa assim, rápido, claro, objetivo. Não tem... não embroma. Quem criou os céus e a terra foi Deus. Foi Deus que criou dentro do princípio. Primeira coisa que Ele criou é o princípio. E aí, dentro do princípio, Ele criou os céus e a terra. Ou seja, o universo é criado. Isso aqui parece muito com a vida da gente. Deus colocando criação, colocando ordem na nossa vida. Mas o versículo 2 diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Parece que em um dado momento da história aconteceu algo que mudou todo o cenário. O cenário de Gênesis 1, versículo 1, é alterado no cenário de Gênesis 1, versículo 2. Há um caos estabelecido, há uma deformação, fica assim sem forma, informe, vazio. É assim a vida das pessoas que estão longe de Cristo. Elas estão sem forma, vazia. E diz assim, havia trevas. Esse havia aqui é existia. Existia trevas sobre a face do abismo. Agora, preste atenção como é que a coisa começa a mudar de figura. Olha, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sabe quando que a coisa começa a mudar? Sabe quando o negócio começa a tomar uma forma diferente, uma característica diferente? É quando o Espírito de Deus começa a pairar sobre a face do abismo. Tudo na vida da gente começa a mudar quando o Espírito de Deus começa a envolver-nos, a estar sobre nós. Começamos em Deus, no princípio. A gente sempre nasce acreditando, crendo. Depois, em algum momento da vida, a gente parece que descrença, parece que as coisas do mundo chamam a atenção. Aí começa a perceber que a vida fica sem forma e vazia. Mas não é o fim, porque o Espírito paira sobre a face das águas. Sabe o que está acontecendo com você agora? Talvez você está sem forma e vazia. Talvez você está distante de Deus. Mas esse programa aqui, sabe o que é isso aqui? Tem gente aqui, olha, que trabalhou o dia todo, semana toda. Está aqui no gabinete pastoral gravando esse vídeo. Sabe com um com objetivo? Acreditando que isso aqui é obra do Espírito Santo para pairar sobre a sua vida. E aí vem o terceiro versículo. E disse Deus, haja luz. Quando o Espírito começa a pairar, o Espírito Santo começa a envolver a gente, imediatamente a Palavra de Deus vem e disse Deus dizer verbo, palavra, o verbo vem, a Palavra vem, a Palavra vem. E sabe o que acontece? Brota luz. Toda vez que a Palavra de Deus vem ao nosso coração, que o Espírito está ali, olha, incomodando você, falando ao seu coração, a Palavra vem e a Palavra quando vem gera luz no coração. E aí, se você for continuar lendo os versículos, você percebe que começa a haver uma ordem. O caos começa a sair de cena e Deus começa a colocar as coisas em ordem. É assim que Ele faz na vida das pessoas. Ele começa a colocar as coisas em ordem. Aí Ele coloca seu casamento em ordem, sua vida financeira em ordem, sua mente em ordem, seu coração em ordem, seus sentimentos começam a ficar ordenados. Deus vai colocando ordem naquilo que outrora era vazio, era caos, era informe. Porque tudo começa porque o Espírito Santo começa a pairar. O Espírito Santo começa a nos envolver. Você sabia que a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence? Do pecado, da justiça e do juízo? Pois é. É o Espírito Santo que está te incomodando. É o Espírito Santo que está mexendo com você. Aquilo que a psicologia vai chamar de consciência, a teologia vai chamar de Espírito Santo. É Deus falando ao seu coração. Não é só consciência. Não tem nada. Isso é Deus. É o Espírito Santo falando. Muda. Está errado, Zé. Ô, Zé, muda de vida. Vem cá. Troca essa roupagem sua. E aí a Palavra de Deus vem. Você começa a ir para o culto. O pastor começa a pregar lá a Bíblia. E a Palavra de Deus, sabe o que ela traz para a sua vida? Luz. Primeira Palavra de Deus é Haja luz. E o versículo continua E houve luz. Quando Deus fala, a luz vem. Quando Deus ministra o nosso coração, a luz vem. E quando a luz vem, as coisas começam a ficar em ordem. Aí Deus cria isso, cria aquilo, coloca isso, cria aquilo, cria aquilo outro. Aí Deus começa a colocar a ordem no caos. Deixa Deus colocar a ordem na sua vida. Através da Palavra. O Espírito. A Palavra. Luz. As coisas começam a mudar na sua vida. Quero orar. Para que o Espírito de Deus continue pairando sobre a sua vida. Para que você continue entendendo a Palavra de Deus. Recebendo a ordem de Deus na sua vida. E a luz comece a mudar a sua história. Pai, eu estou orando agora por essa pessoa. Que quem sabe, começou com Deus. Se desviou. O Espírito do Senhor não abandonou. Pairou sobre a vida dele. Criou situações. E essa pessoa agora está ouvindo a Palavra. E a Palavra de Deus, nesse texto, diz que a primeira Palavra de Deus foi. Haja luz. Precisa chegar a luz nesses olhos, Senhor. Precisa chegar a luz nessa mente entenebrecida, escura. Precisa chegar a luz. E depois que a luz chega, o versículo 4, o Senhor começa a criar. O Senhor começa a separar. O Senhor começa a colocar as coisas em ordem. Põe ordem nessa vida. Põe ordem nesse casamento, Senhor. Pelo Teu Espírito, põe ordem nessa mente. Põe ordem nessas emoções. Põe ordem nessa casa que está me escutando agora. Põe ordem, Senhor. Uma Palavra Tua, Senhor. E tudo muda. E tudo toma forma. E tudo se ajusta. E a nossa oração, a oração da equipe aqui da multimídia da igreja, é que a Palavra de Deus venha, traga a luz e coloque ordem na vida dessa pessoa. Querido, Deus abençoe. Você pode dizer amém. Deus abençoe sua vida, viu? Em o nome de Jesus. Um beijo no coração. Deus abençoe.